Mais de 200 alunos de uma escola municipal de Leopoldina participaram hoje da primeira edição da Corrida Rústica CAIC. O objetivo desse projeto educativo é incentivar a prática esportiva na escola e na comunidade, além de promover a saúde, o bem-estar físico e mental. Participaram os alunos da Escola Maria da Conceição Monteiro de Resende, com idades aí entre 15 e 18 anos, além dos pais e professores. Além da corrida, gente, também teve atividades e brincadeiras durante todo o evento. Os primeiros colocados também ganharam kits com vale-compras. Olha só que maravilha, a criançada ali se divertiu e ganhou inclusive brinde ali, né? Você está vendo as imagens na tela aí de como foi a Corrida Rústica CAIC em Leopoldina, viu?